Deus que salve a casa santa onde Deus fez a morada Deus que salve a casa santa onde mora o calismo e a hóstia consagrada onde mora o calismo e a hóstia consagrada e a hóstia consagrada os três reis tiveram notícia que havia o nascimento que havia o nascimento os três reis tiveram notícia que havia o nascimento que havia o nascimento Todos seguirão viagem com grande contentamento Todos seguirão viagem com grande contentamento Viajaram dia e noite a caminho de Belém A caminho de Belém Viajaram dia e noite a caminho de Belém A caminho de Belém Visitaram Deus menino que nasceu pro nosso bem Que nasceu pro nosso bem Visitaram Deus menino que nasceu pro nosso bem Que nasceu pro nosso bem No instante das alturas brilhou a estrelada guia Brilhou a estrelada guia No instante das alturas brilhou a estrelada guia Brilhou a estrelada guia Pra mostrar aonde estava o Filho da Virgem Maria O Filho da Virgem Maria Pra mostrar aonde estava o Filho da Virgem Maria O Filho da Virgem Maria Agradecemos a Esmola e o Seu Amor também E o Seu Amor também E o Seu Amor também Agradecemos a Esmola e o Seu Amor também E o Seu Amor também E o Seu Amor também Agradecemos a Esmola e a Agradecemos a Esmola e 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 Agradecemos a